Acabei de comprar essa panela maravilhosa, que eu tanto queria, da Britânia. Agora eu vou abrir. Então, ela vem assim, toda protegida, isopor, vou colocar lá para baixo, a panela propriamente aqui, né, dentro do saco, mais um isopor lá embaixo, aqui, ó, a panela, vou guardar aqui, vou colocar aqui embaixo um minuto, só um minuto. Essa é a que tem, essa é a que faz 10 xícaras, tipo, minha mão está aqui, assim, ó, ela é bem grande, tá vendo? Ela é bem grandona. Aí tem um aviso aqui de atenção. A saída de vapor. Aqui, assim, tem isso daqui, ela não tem nada, ela não tem desenho, é simples, tem só esse botãozinho aqui, ó, tem esse botãozinho aqui, que a gente usa, nada demais, a tampa, né, a abertura aqui da tampa, só, não tem desenho, não tem nada demais nela, é uma panela comum e simples, do jeito que eu queria. Aqui, ó, aqui, ó, da saída de vapor, assim, tem um buraquinho aqui, tem um buraquinho aqui, a colher, para mexer aqui dentro, o suporte da colher, que gracinha, a tomada, tigelinha, isso é de plástico, de um plástico duro, para quem ficar se perguntando, o medidor, o copinho, o manual de instruções, e a tigelinha, a tigela mesmo, vem assim, da dentro do saco, e aqui embaixo, e acabou. Então, vamos lá.